Música Passo importante foi dado em apoio e assessoramento na modelagem de concessões e parcerias público-privadas no setor público do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. BRDE e Fundação Getúlio Vargas firmaram um termo de cooperação ligado ao programa BRDE Municípios. Poder alavancar o investimento público, alavancar aquilo que hoje o Brasil está mais carente. Os investimentos em infraestrutura, os investimentos em educação, os investimentos dos municípios. Nessa sua nova etapa, o BRDE Municípios firmou contratos de financiamento com 27 cidades. No Palácio Piratini, prefeitos assinaram. As fontes dos recursos são mais amplas para obras de mobilidade e infraestrutura urbana. Nós tivemos uma etapa de financiamento do BRDE Municípios com recursos repassados do BNDES e nós temos que entrar agora numa segunda etapa, buscando recursos de programas liberados pelo próprio governo federal, buscando recursos, inclusive, de financiamentos internacionais e também a busca de parceria público-privadas entre o município e entidades privadas para que nós possamos avançar. Não ficarmos simplesmente no empréstimo de recursos provenientes de limites do BNDES, até porque eles estão muito diminuídos. E se nós aplicarmos recursos destas linhas, nós podemos estar tirando do estímulo a iniciativa privada. PPPs e concessões são alternativas para investimentos na falta de recursos do setor público. Toda parceria e atividade conjunta com os municípios é uma maneira de melhorar a infraestrutura do município, porque o município é que sabe o que precisa. Basta o Estado, através do BRDE, fornecer as condições necessárias de financiamento para esta atividade. A parceria com a Fundação Getúlio Vargas vai aprofundar muito o conhecimento destas parcerias, das concessões e também da ajuda de todo o processo que nós temos em andamento para que no ano que vem nós possamos lançar as primeiras concessões de rodovias no Rio Grande do Sul.